Meus amigos, boa noite. Permitam que eu me apresente para vocês. Meu nome é Moisés da Márcia e eu e meus irmãos entregamos para vocês uns folhetos falando sobre a Palavra de Deus. Queria primeiro agradecer a Deus pela vida de vocês, por receber a gente com esse material e agradecer também a vocês pelo carinho de dar esse crédito para a gente poder conversar sobre o Evangelho. A importância desse material, de tudo isso que a gente está fazendo aqui, é que a Bíblia diz o seguinte, a fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Só o fato de a gente estar conversando sobre o Evangelho, sobre Bíblia, sobre Jesus, só o fato de vocês pegarem esse material e estarem lendo, já está gerando fé, tanto no meu coração quanto no de vocês, porque a gente está falando sobre a Palavra de Deus e ela diz que isso gera fé. Agora, isso também é muito importante por outro motivo. Em outro livro, no livro de Hebreus, a Bíblia diz o seguinte, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, de certa forma, a gente só ganhou com esse nosso encontro aqui perante Deus. A gente agrada a Deus, porém, a gente precisa estar alerta a toda a instrução da Palavra de Deus. A gente não pode pegar a Palavra de Deus apenas as partes que nos interessam, que são bonitas, que são benéficas e aquelas que a gente pode aplicar. Poxa, eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas. Tudo isso tem um fundo, tudo isso tem um contexto e a gente não pode isolar. Então, eu quero dizer para você que eu não posso te prometer coisas que a Bíblia não proíbe, que a Bíblia não promete, perdão, eu não posso te falar coisas que a Bíblia não fala. E uma das coisas que a Bíblia fala é o seguinte, embora estejamos aqui gerando fé, embora estejamos aqui agradando a Deus por causa da nossa fé, Jesus disse o seguinte, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, é que vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, gerou fé, nós temos fé, mas se a gente não tiver fé de acordo com a Palavra de Deus, a gente não vai entrar no céu. A própria Bíblia vai explicar isso tudo para a gente direitinho. Quer ver um exemplo? Diabo 2,17. A fé sem homem é morta em si mesmo. Excelente. Então, vamos aplicar isso. Quer ver uma coisa? Digamos que a gente parta do princípio cultural. Qual é a nossa cultura, a nossa tradição? Vamos buscar a Deus. Aí você vai e fala assim, eu vou para uma religião. Eu vou para outra religião. Eu vou para outra. Três religiões diferentes. Cada um parece que conhece um Deus diferente, não é assim mesmo? Cada religião prega um Deus de uma maneira. Ah, um pode uma coisa, o outro não pode uma coisa, o outro Deus gosta assim, o outro Deus gosta assim. Sabe o que essa palavra aqui diz? O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele falou assim, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pregue para vocês um evangelho diferente desse aqui que vocês receberam, seja amaldiçoado. Ou seja, a gente pode buscar a Deus através da fé, da religião, mas se estiver diferente da palavra de Deus, seja amaldiçoado, ainda que apareça um anjo dizendo isso para você. Ainda que apareça eu aqui dizendo para você, seja amaldiçoado. Então a gente precisa estar completamente consciente, a gente precisa tomar conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia diz para a gente que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho no gênico para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a Bíblia está fazendo? Fazendo uma analogia do amor de Deus com o terecer. Ué, por que o contraste, amor de Deus e terecer? Porque a Bíblia também relata para a gente que nós fomos criados para a glória de Deus. Quando o homem foi criado, ele tinha um jardim no Éden, onde ele tinha encontros com Deus toda a virada do dia. Deus ia conversar com o homem. E Deus deu um limite para o homem obedecer. O homem ultrapassou esse limite, desobedeceu a Deus e cometeu pecado. Quando Deus veio para conversar com o homem, depois do homem perceber que ele pecou, o homem se escondeu. E Deus falou assim, Adão, onde você está? Ele falou assim, eu ouvi a tua voz que vinha ao meu encontro no jardim e me escondi. Por que ele se escondeu? Porque ele percebeu que ele tinha pecado e o pecado, a Bíblia fala, que faz separação entre nós e Deus. Nada que a gente faça no mundo, nenhum problema que a gente enfrente, vai fazer com que a gente deixe de ser amado por Deus. Mas existe um problema que pode fazer a gente ficar distante de Deus e um único problema que é o pecado. Por isso, João 3,16 fez assim, Deus amou para que aquele que nele crer não pereça. Porque o que é o perecer? Perecer é estar longe de Deus por causa do nosso pecado. É receber castigo, é receber a ira de Deus, é não ter a vida eterna por causa do nosso pecado. Vem-se bem. A Bíblia diz assim, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos nós pecamos, inclusive eu. Veja o tamanho desse problema. Deus é bom, se o meu pecado me separou de Deus que é bom, sou religioso, estou pregando o evangelho para vocês, mas longe da glória de Deus por causa do meu pecado, eu não sou tão bom quanto eu pareço. A Bíblia diz assim, ninguém é salvo por fazer o bem. Pela graça vocês são salvos. Deus, o que é graça? Um presente que Deus dá, sem que a gente tenha feito nada para merecer. É o favor de Deus que Ele está fazendo para a gente, sem a gente fazer aniversário, sem que a gente mereça, Ele dá um presente para a gente, é um dom que Ele dá para a gente. Pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das boas obras para que ninguém tenha como contar vantagem perante Deus. Olha Deus, eu fui religioso a minha vida inteira, eu fiz o bem, eu ajudei as pessoas, eu mereço entrar no céu. Ninguém vai entrar no céu por merecimento. Porém, todos pecamos e estamos separados da glória de Deus. Agora, o pior de tudo que eu quero passar para vocês, Deus é céu. Se o nosso pecado nos separou de Deus, da glória de Deus que é céu, por isso João 3,16 falou, não pereça, a gente está longe do céu, todo mundo pensa que quando a gente morre, a gente vai, todo mundo está achando que vai para o céu. Eu já passei por isso. Uma vez, quando me converti, eu ouvi a palavra do Evangelho e cheguei à conclusão, entendi o Evangelho que eu não estava salvo, sem Cristo, sem receber o perdão dos pecados. E eu levei um susto, eu fiz assim, ué, quer dizer que se eu morrer agora eu não vou para o céu, não, eu achei que eu ia, eu não tinha inimigo, se bobe, acho que eu nem falava palavrão, era um garoto adolescente, do bem, mas eu não estava salvo porque eu ainda não tinha recebido o perdão dos meus pecados e a nossa natureza pecaminosa, não é nada o perdão dos pecados, não é por algo de errado que você ou eu tenhamos feito não, é pelo que nós somos, nós somos pecadores por natureza, precisamos ser pecadores justificado pela fé em Cristo Jesus. Então, naquele momento, eu entendi que, ué, quer dizer que sem Jesus, sem perdão dos pecados, eu não estou salvo? Eu preciso aceitar Jesus. E aí sim, eu tomei a atitude, eu procurei receber o Senhor Jesus. Ah, o mais importante também para vocês, não foi dentro de uma igreja, foi num encontro como esse aqui que a gente está tendo agora. Uma igreja veio pregar num evento de rua, eu fui ao evento de rua, lá o Evangelho fez sentido. Bendita aquele dia que a igreja saiu de dentro das quatro paredes e vieram pregar na rua. Estou há 31 anos no Evangelho porque alguém resolveu pregar na rua. Eu estou trazendo para vocês o que trouxeram para mim há alguns anos atrás. Então, como é que a gente resolve esse problema? Deus é luz, a gente longe de Deus por causa do nosso pecado a gente está nas trevas, Deus é bom, a gente está no mal, Deus é céu, a gente está indo para o inferno. O Filho de Deus nos amou de tal maneira que se entregou e pagou todo o preço do nosso pecado, Ele tem poder para perdoar o nosso pecado, Ele quer perdoar o nosso pecado, Ele ouve a nossa oração, Ele nos purifica. E Ele faz isso aonde? Quando? Domingo lá na minha igreja? Não. A Bíblia diz também que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir, a mão do Senhor está estendida agora aqui nesse lugar para salvar todo aquele que crê. O ouvido do Senhor está atento para ouvir a oração de todo aquele que orar a Ele e Ele diz assim, você vai me buscar e vai me encontrar quando me buscar de todo o teu coração. É a única exigência. Me ame, seja sincero. O grande mandamento da Bíblia, o primeiro grande mandamento é, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. É só isso que Ele quer. Que a gente reconheça que o nosso pecado nos separou dEle e que se a gente por meio da fé buscar o perdão dos pecados, Ele perdoa e nos reaproxima, nos salvando assim, nos dando a vida eterna. E esse é o desafio, essa é a proposta, esse é o apelo que eu faço a todos vocês, esse é o motivo pelo qual eu me reuni com vocês aqui. Você que ouviu tudo isso e você está interessado, se você já frequentou o Evangelho, se afastou, por qualquer que seja o motivo, eu quero dizer que Deus marcou esse encontro pra gente aqui, não foi coincidência, Deus não desistiu de nos amar porque a gente se afastou dEle. Ele mandou Jesus pra reconciliar, Ele estende a mão pra salvar, Ele estende a mão pra perdoar. Como é que você recebe a salvação? Eu vou estar orando com vocês, se você crer, enquanto eu oro, você faz a tua oração no teu coração, no teu pensamento, não vai brilhar luz na tua cabeça, não vai ter nenhuma mudança no teu porte físico, ninguém vai perceber que você está orando, mas você vai saber que você está orando, você vai perceber que Deus está te ouvindo e o principal, Deus vai ouvir a tua oração e Ele vai saber que Ele está te perdoando e está te salvando. Quando você chegar na sua casa, a sua família vai perceber que algo mudou na sua vida e eles te conhecem a fundo, vão falar assim, tem alguma coisa diferente, o que que está diferente em você? Porque você está assim, aí você vai testemunhar primeiro pra eles lá, fala assim, olha, eu orei porque eu ouvi o Evangelho, eu criei e eu pedi a Jesus o perdão dos pecados e a salvação e eu entreguei meu coração a Jesus. Cristo veio ao mundo pra isso, pra salvar pecadores. A Bíblia diz assim, não existe um justo sequer. Todos se desviaram e se tornaram inúteis perante Deus. Não temos como obter a salvação, a vida eterna, a entrada no céu, por esforço humano, por fazermos o bem, apenas pela fé e pela fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. Vamos orar e se você quiser a salvação e perdão dos pecados, você pode, em seu coração, falar com o Senhor. Quer orar com o amor, meu irmão? Quer abrir cigarro pra gente? Vou pedir, meu irmão. Qual o seu nome mesmo? Paulo Henrique. Paulo Henrique, eu conheci aqui agora, me ajudou a gente aqui. Vamos lá, agora que a gente ora por nós todos aqui. Senhor Deus amado, eterno Pai. Amém. Toma, Senhor Jesus Cristo, o Senhor que está em tuas mãos, meu Pai. Vai tirando essas pessoas, meu Pai amado, que se encontram no leite, Senhor Jesus Cristo. Passando, Senhor Jesus Cristo, os cirurgias por momentos de Cristo. Deus amado, eterno Pai. O Senhor vem com Cristo, Senhor Jesus Cristo, a cada um que se encontra com as tuas mãos. Tome-se, povo, em tuas mãos, meu Pai. Não só o apimido, Senhor, mas a cada lugar, Senhor Jesus Cristo, que estiver debaixo das tuas mãos poderosas. Que o Senhor venha abençoar e proteger o teu povo. Ao que te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de Deus. Amém. Amém. Pessoal, se vocês receberam o Senhor, se vocês crezem, só digo uma coisa para vocês. A Bíblia fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que perseverar? Tentações virão, esforços do inimigo virão para que vocês se afastem de Deus novamente. Algumas vezes a gente pode cair, mas Jesus vai estar com a gente. Não abandonem, não desistam da sua fé, não abram a mão da sua salvação. A Bíblia fala, repito para vocês, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. A paz do Senhor a todos. Obrigado pelo carinho e graças e paz do Senhor seja para todos vocês. Alguém aí não recebeu o folheto.